Minha gente, o auxílio emergencial tinha que ser acima de 600 reais nesse momento. Porque isso manteria as empresas funcionando, as pequenas e médias empresas, as padarias, a loja da esquina. Mas o governo está pagando um auxílio miserável e diz que vai mantê-lo por mais dois ou três meses. Que no Paraná, 14 mil empresas fecharam de janeiro a março. E 32 mil carteiras foram baixadas. Desemprego para essa população inteira. Nós temos que pensar na população. Guedes, Ratinho, pensem em como eu me comportei, eu diminuí impostos, eu congelei água, congelei energia elétrica. Vocês estão vendendo empresas públicas e providenciando um caos para o futuro do Paraná. Nós estamos andando para trás como caranguejo, rato. Toma jeito, governador do Paraná. Obrigado. Obrigado.